Essa medida 1,20 de largura por 1,80 não é suficiente, não dá para fazer o mínimo de um banheiro. E aí, o que ele vai fazer? Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta. No vídeo de hoje, eu vou fazer um... não é um reagindo, é uma resposta a um comentário em um vídeo, que foi o do Marcelo Henrique, que ele estava me perguntando sobre um banheiro de 1,20m por 1,80, como é que ele faz para solucionar isso? Eu decidi fazer esse vídeo porque ele não foi a primeira pessoa que me perguntou isso, e eu já fiz um vídeo falando sobre medidas mínimas para um banheiro. Então, lá nesse vídeo, que tu vai ver aqui em algum lugar, tu vai ver que essa medida 1,20 de largura por 1,80 não é suficiente, não dá para fazer o mínimo de um banheiro. É nessa hora que eu vou tentar entrar para ajudar e vou dar uma ideia. Então, vamos lá para a nossa mesa para desenhar, vou mostrar isso tudo à mão para vocês, bem rapidão. Então, o problema lá era isso daqui. Ele disse que o banheiro, ele deve ter um espaço lá. Eu não conversei com ele, apenas li o comentário. Então, ele me falou que aqui ele tem 1,20 e aqui ele tem 1,80 e que a porta é na largura do 1,20. Então, a porta de 60, ela dá mais ou menos isso daqui. Está desproporcional, mas vamos lá. Então, qual é a minha sugestão? Colocar o box aqui, por exemplo, eu vou botar o box, já vai dar 80 centímetros e aqui vai sobrar 1 metro. Nesse 1 metro, o que eu sugiro? Deixar a bacia sanitária aqui, aqui o chuveiro, por exemplo. Grazi, e a pia? Então, a pia é que a minha dica é de deixar, por exemplo, deixar um lavatório. Eu não sei como é que é a parte externa aqui, mas vamos imaginar que eu tenho um espaço aqui, que eu tenho uma parede que seja uma continuação dessa. Então, por exemplo, eu posso ocupar esse espaço, que é pequeno, mas dá para colocar um lavatório aqui, uma pia, né? Ou então, se eu tiver uma parede maior aqui, ele pode botar um lavatório maior aqui, fazer uma bancada, um espelho bacana. Então, a ideia é deixar a parte que realmente precisa necessariamente ser bem privada, bem fechada mesmo, deixar a área de banho, que seja o box, e mais a bacia sanitária. E aqui fora, em que a gente pode ter um espaço que seja mais bonito, com um espelho legal, uma decoração legal, deixar o lavatório aqui fora. Olha esses exemplos de lavatório fora do banheiro, em que ele pode ficar integrado e servir até como uma decoração para o quarto ou para a sala de estar. Bem, me conta o que tu achou dessa ideia para solucionar esse problema. Um abração e até a quinta que vem. Tchau, tchau!